Olá a todos, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, aqui no nosso quadro Viva Voz, nossa revista eletrônica. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo uma moça linda, a Marcela, Marcelinha. A Marcelinha faz parte da Assembleia de Deus, aqui de Caratinga, do Tempo Central, ministra de louvor, estudante de medicina, né, está no último ano cursando. E nós vamos bater um papo com a Marcelinha sobre uma questão aí, né, muito importante, que está acontecendo esses dias e também a gente esperou muito por isso, que é sobre a vacina, né, Marcela? A vacina do Covid. E nós vamos conversar um pouquinho, né, Marcela? Sobre essa vacina, como que surgiu, alguns aspectos, né, tentar tirar algumas dúvidas, clarear algumas coisas para vocês. Eu não, né, gente, a Marcela. E isso tudo, né, faz parte também, né, Marcela, da vida cristã, né, o cristão também, a medicina está aí e a gente, né, tem que se utilizar dela. Marcela, então vamos lá. Primeira pergunta é como que, de fato, o que é uma vacina, né? Vamos entender primeiro, assim, o que explica para o pessoal o que é uma vacina? Então, Carol, para começar essa conversa, né, lá em Salmos 139, o salmista Davi, ele faz uma oração para Deus. Ele fala assim, Senhor, o Senhor me criou de forma maravilhosa, né, as Tuas obras são admiráveis. Então, o nosso corpo humano é muito maravilhoso, é uma obra perfeita do Criador, né, e tudo acontece de uma forma muito organizada. O nosso corpo, ele responde a infecções, né, algum estímulo nocivo para a nossa saúde, de uma forma muito organizada, né, de forma assim que, a partir do momento dessa infecção, a gente consiga produzir anticorpos e produzir uma resposta adequada a um estímulo nocivo. E aí, o que que acontece? A vacina, o que que é? A vacina é uma substância que vai estimular o nosso corpo a produzir essa resposta imunológica sem precisar que a gente seja, né, e esteja doente, que a gente seja admitido com esse estímulo nocivo. Então, o que que acontece? Né, a partir do momento que o meu corpo, ele é infectado, né, por um estímulo nocivo, um vírus, uma bactéria, que seja, né, isso vai fazer com que o meu corpo, ele produza uma resposta imunológica. Eu vou produzir anticorpos. O que que são os anticorpos? São as proteínas de defesa. Então, o meu corpo vai produzir uma resposta, né, as minhas células vão ser ativadas, e aí eu vou produzir uma resposta mediante a esse estímulo. Então, eu vou ser infectado pela doença, e aí depois disso eu vou gerar, né, eu vou ter uma memória. Quando eu estou vacinada, eu não preciso ter, né, estar doente para poder eu ter essa resposta. A própria vacina vai estimular o meu corpo, vai ensinar as minhas células a produzirem os anticorpos adequados para, né, para aquele vírus ali, de forma com que eu respondo àquela infecção, eu respondo àquele mecanismo ali, sem precisar ficar doente. Então, é isso para que serve as vacinas. E, Marcela, e agora falando, né, do que só se fala no último ano, né, e a hora que a gente acha que as coisas estavam começando a melhorar e parece que começou tudo de novo, mas aí surgiu a vacina do Covid. Eu sei que são várias, né, de vários laboratórios, de diferentes países. A vacina. A vacina. Mas como que essa vacina, né, na sua maioria foi criada? Então, a vacina, Carol, ela foi criada lá no século XVIII por um médico cristão, filho de um vigário anglicano, lá na Inglaterra. E ele nasceu em 1749, ele chamava Edward Jenner, e ele, filho de pastor, ele queria seguir a vida religiosa também, mas naquela época os estudos religiosos eram muito mais caros. E aí ele seguiu, né, a vida da medicina, né, ele foi médico. E é o que acontece, naquela época, acontecia uma explosão da varíola. A varíola matava, né, milhões de pessoas no mundo. É verdade. E aí o que aconteceu? Ele percebeu, ele começou a observar que as pessoas que ordenhavam as vacas, né, que tiravam leite das vacas, elas pegavam a varíola de uma forma mais leve. A varíola, a explosão da varíola, como que acontecia? As pessoas tinham sintomas, assim, de diarreia, náuseas, né, vômitos, e tinham lesões na pele, bolhas, né, que depois viravam feridas. E aí ele percebeu que as mulheres que ordenhavam, né, as pessoas que ordenhavam as vacas, pegavam a varíola bovina, mas de uma forma muito leve. Aquelas bolhas eram bolhas mais suaves, né, aquelas pessoas não tinham sintomas tão graves. Não chegavam a óbito. Não chegavam a óbito. Então, o que que ele fez? Ele pegou, né, parte daquela ferida ali, né, da secreção daquela ferida, e passou, contaminou uma criança saudável, um menino saudável. E aí, o que que aconteceu? Esse menino, essa criança, ele teve alguns sintomas da varíola, mas sintomas leves. Então, ele teve, assim, uma febre, né, que passou. Passou depois de alguns dias. E aí, ele repetiu, passou alguns dias, ele repetiu essa experiência. Ele passou de novo a secreção, né, das feridas daquela mulher que ordenhava a vaca, né, e passou de novo, contaminou de novo aquela criança. E aquela criança não teve sintoma nenhum. Então, o que que ele percebeu com aquilo, né, que em contato com a varíola, de uma forma mais leve, aquela criança teve uma imunidade. E ele repetiu aquele experimento, né, diante de um monte de crianças naquela época. Então, o que que a gente percebe, né, esse cristão médico, né, naquela época, foi responsável por, né, pela cura de tantas pessoas. Depois, a varíola foi erradicada, né, e a partir daquele experimento, quantas outras vacinas foram criadas, né, ele se dispôs a ser um instrumento de Deus. Ele era um cristão e ele tinha um relacionamento com Deus, né, e ele se, né, se dispôs, né, a utilizar a inteligência, conhecimento que Deus, né, passou pra ele em favor de outras pessoas. Teve discernimento, né, observação e aí sim surgiram as vacinas. Sim. E a do Covid, depois, né, vamos entrar nela agora. O Covid é um vírus. Sim, na verdade, o Covid é a doença, né, o vírus é o coronavírus. É o coronavírus. Então, o coronavírus é uma grande família, são vários vírus. Dessa família, né, de muitos vírus, sete vírus infectam os seres humanos. Quatro deles com infecções, assim, muito leves, resfriados. Mais três vírus, aí já dá um problema maior, tá, um problema respiratório. O coronavírus atual, né, da nossa pandemia, o SARS-CoV-2, né, SARS de síndrome aguda respiratória grave. Ou seja, ele tem um grande potencial, né, de complicação respiratória. Então, pra gente entender um pouquinho, né, sobre o vírus, como que é o vírus. Então, o vírus, ele não é considerado um ser vivo. Por quê? Ele não tem, na sua estrutura, ele não tem todas as estruturas celulares que eu, que você, né, e que até uma bactéria tem. Então, o vírus, ele é um, ele é, ele é, ele é um ser intracelular obrigatório. O que que isso significa? Pra ele se replicar, pra ele fazer várias cópias de si mesmo, ele precisa primeiramente infectar uma célula hospedeira. Então, que célula é essa? Pode ser uma célula humana, né, que é onde vai gerar uma infecção viral na gente. Então, algumas estruturas dele, são importantes a gente conversar, porque tem a ver com as medidas preventivas de uso de álcool, né, de lavar as mãos com sabão. Então, como que é? O vírus, ele tem um material genético. Sim. Que pode ser um DNA, pode ser um RNA, tá? E, em volta desse material genético dele, ele tem um envoltório de proteínas. Esse envoltório de proteínas vai fazer com que o material genético fique guardadinho, né? É benéfico pra ele, é de interesse do vírus, esse material genético dele ficar bem preservado. É como se fosse uma camuflagem, essa proteção. É uma proteção. Uma proteção, um envoltório cheinho de proteína. Em volta desse envoltório, ele tem um, como se fosse uma cápsula, tá? É o que a gente chama de, é como se fosse uma capa lipoproteica. Lipoproteica é o quê? Lipo de lipídio, gordura, proteico de proteína. Então, proteína e gordura envolvendo ele. Essa capa, ela é em formato de coroa. Aí vem coronavírus. E é essa capa que ele utiliza pra fixar na célula humana e adentrar. O objetivo do vírus é fixar na célula humana, adentrar, colocar o material genético dele pra dentro da célula humana. E aí sim ele ter condições de se replicar, né? De se multiplicar, de fazer várias cópias de si. E aí, quando a gente pensa, é só a gente pensar assim, se esse envoltório dele, né, lipoproteico, é feito de proteína e de gordura, o que que dissolve gordura? O sabão. Então, essas substâncias como sabão, como álcool, vão fazer com que esse envoltório lipoproteico se desnature, se desintegre, e aí esse vírus, ele vai ficar inativado. Ele não vai ter como se conectar à célula humana e colocar o seu material genético. E aí vem as muitas dificuldades de abordagem de uma infecção viral. Por quê? O vírus, ele não é igual uma bactéria, que pra bactéria a gente tem vários antibióticos. Um antibiótico, ele combate alguns tipos de bactérias, né, nós temos um arsenal terapêutico de antibióticos muito grande. O vírus, não. Os antivirais, eles são muito específicos. Então, geralmente tem um antiviral específico pra um tipo de vírus e é um custo muito maior. Então, o que que a gente observa, né, a melhor maneira de combater uma infecção viral é fortalecer o sistema imunológico. Então, o que que a gente vai dar pra esse paciente? A gente vai fortalecer o sistema imunológico dele, tirar esse desconforto, né, então com analgésicos, com antitérmicos, com ofertando muita hidratação, recomendando repouso, pra que o sistema imunológico do indivíduo seja capaz de combater aquela infecção viral. Marcelo, e, né, entrando aí, você falou um pouquinho pra gente, né, o que é, né, o coronavírus, o covid, e esse corona, o vírus, o coronavírus já tava aí há muito tempo, já se tinha conhecimento. Aí, veio uma variante dele, mas novo. Isso, essa cepa nova. Essa cepa nova. Que é a cepa 2. Que é a cepa 2. E por que covid-19? Porque foi o ano, né, iniciou em 2019. Isso, e, né, você falou um pouquinho dos desafios, né, dessa abordagem toda de uma doença viral. E os remédios que algumas pessoas têm tomado, são a cura para o covid? Porque parece que, né, já vamos falar assim, da doença. O covid, quando ele atinge o seu organismo, atinge o meu, ele não tem um padrão. A medicina não conseguiu definir um padrão, porque tá tudo assim... Cada organismo responde de uma forma. Tá respondendo de um jeito, o vírus também, cada organismo, né... O sistema imunológico é diferente. É diferente, porque geralmente quando você tinha, assim, uma varíola, tinha um padrão mais determinado ali. Esse não, tudo é sintoma, já pode ser sintoma desse, já da doença do covid. Os sintomas variam muito? Muito, né, é uma dor física, mas tem uma dor, é tudo, tudo, você fala assim, não, pode ser. É tanto que o médico suspeita, né, da clínica do paciente, que varia muito de paciente para paciente, né, os sintomas. E aí depois vão fazendo os testes para poder confirmar se realmente o paciente teve, né, o coronavírus. Isso, você vê assim que, né, geralmente quem tem alguma comorbidade em pessoas mais idosas, a doença é pior. Mas também não é um padrão, né, porque... E tem gente que teve e não teve sintoma nenhum, é como se essa pessoa já fosse imune. Então, explica isso assim, um pouquinho, né, né, desses remédios, existe a cura, né, explica-se todo esse... Eu tento explicar um contexto que ainda não se tem, assim, eu sei que não tem nada que é 100% comprovado. Então, o que acontece, Carol? Esses medicamentos, eles estão sendo utilizados, né, o que que os médicos estão agindo? Né, não tem um consenso na literatura, né, comprovado na literatura médica, de que esses medicamentos, né, são o tratamento adequado para o COVID, né. Então, os médicos, eles estão agindo de acordo com a experiência deles, né, com os pacientes que eles estão atendendo. Então, a ideia é que esses medicamentos, eles funcionem como imunomoduladores. O que que é isso? Eles vão diminuir, né, a ideia de que eles diminuam a carga viral nesse paciente. E aí, diminuindo a carga viral, esse paciente, ele tenha menos condições, né, menos possibilidades de se agravar, de evoluir, né, para um quadro mais grave. Também tenha menos possibilidade de transmitir, porque a carga viral vai estar menor. E aí, é como se ficasse menos, menos quantidade de vírus para o organismo dar conta. E aí, o organismo daria conta, né. Só que assim, a gente tem que ter muito cuidado, por quê? Não tem, não tem um estudo comprovado de que essas medicações são, né, adequadas para o tratamento do COVID. Os próprios médicos, a própria opinião médica varia muito, porque tem um grupo de médicos que segue, né, está seguindo as experiências deles, né, a utilização dessas medicações. Então, estão incentivando, mas outros médicos, a grande maioria dos médicos, estão preferindo aguardar os estudos, né, esperando aguardar os estudos para poder confirmar qual tratamento mais adequado. Agora, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é em questão da automedicação. Por quê? O perigo são as pessoas, né, ouvindo médicos, enfim, ouvindo a opinião, se automedicar. Então, o que acontece? Se a pessoa está sentindo algum sintoma, o ideal é ela procurar a estratégia de saúde da família do bairro dela, se consultar e um médico, de acordo com os sintomas dela, né, que vai, a pessoa que está apropriada para poder prescrever alguma medicação, tá bom? Então, assim, a unanimidade dos médicos, a unanimidade entre os profissionais da área da saúde é sobre a vacina, né, que a vacina é o único meio de controlar a nossa pandemia. Agora, em questão das medicações, ainda há muito o que se estudar, ainda há muito o que se descobrir. O importante é não se automedicar e sempre procurar a orientação médica, né, Marcelo? Exato. E o que é um consenso, que já é comprovado, são as medidas de proteção. Exato. Máscara? Máscara. Então, assim, procurar não ter contato com outras pessoas, né, não é só questão da aglomeração, não, né, ter contato próximo com as outras pessoas. Sempre higienizar, tanto mãos, né, higienizar os objetos, né, o vírus, ele pode ficar ainda na superfície, né, então, assim, a utilização de máscara, que, assim, é o primordial, é o uso das máscaras, né, então, as medidas preventivas continuam aí, é o principal meio da gente proteger, né, tanto nós mesmos quanto o nosso próximo. Gente, esse assunto está muito bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta ouvindo a Marcelinha falar mais um pouquinho. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos para o nosso segundo bloco. Vamos continuar aqui conversando com a Marcela. Marcela, você já explicou um pouquinho no primeiro bloco, né? Como que a vacina funciona dentro do nosso organismo. E agora? Essa vacina que saiu do Covid. Existem vários, né? Vários tipos. E dar uma pincelada nesse processo de fome, porque esses vários tipos. E se ela vai ser assim, né? Eu sei que a maioria tem que tomar duas doses, mas se vão ser doses que já nós vamos ficar imunizados como sim. Para sempre? Ou isso não é 100% ou talvez teremos que repetir daqui a um tempo? Então, essas vacinas foram utilizadas em vários tipos de tecnologias para produzir essa vacina, né? Então, a gente... Vamos falar um pouquinho, né? Sobre uma ideia, assim, sobre cada tipo de vacina, né? Então, um exemplo é a Coronavac, né? Que foi a vacina produzida em parceria da Sinovac com o Instituto Butantan aqui no Brasil. É uma vacina que usa o vírus inativado. O que seria isso? Lembra quando eu disse, né? Que esse vírus vai estar presente na vacina ou vai estar presente o vírus ou parte dele ou material genético desse vírus. Essa vacina em específico, o vírus vai estar inativado. Então, em laboratório, o que eles vão fazer? O que eles fazem, né? Eles utilizam substâncias ou calor ou uma radiação e vão inativar esse vírus. De forma com que esse vírus em contato com o nosso corpo, ele não seja capaz de provocar uma doença. Então, a vacina, a gente toma essa vacina com esse vírus inativado, não provoca, não é suficiente, como ele está inativado, né? Não é suficiente para gerar uma doença na gente, mas é suficiente para estimular o meu sistema imunológico a responder a esse vírus. A perceber que aquilo ali é um micro-organismo diferente do meu corpo, né? Então, aquilo ali vai estimular as minhas células de defesa a produzirem anticorpos, que são as proteínas de defesa do meu organismo. Então, o que acontece? Mediante a isso, quando eu vou produzindo os meus anticorpos, né? A minha memória imunológica. Então, se eu for infectada pelo vírus, o vírus verdadeiro, o vírus de verdade, o meu corpo vai entender. Eu já conheço isso aqui, né? Eu já tenho estratégias para poder vencer esse micro-organismo aqui. Então, assim que acontece, é essa vacina. Essa vacina está sendo utilizada em duas doses, você toma a primeira dose e a segunda depois de 21 dias, mais ou menos, em média. E aí, a vantagem dela é que ela é feita com uma tecnologia, essa tecnologia de vírus inativado, é uma tecnologia já conhecida há muitos anos. Então, os cientistas já têm experiência em trabalhar com essa tecnologia há mais de 50 anos. Então, esse é um tipo. E aí, nós temos ainda um outro tipo que a vacina de Oxford, em parceria com a Fiocruz, que é a AstraZeneca, ela já é utilizada de uma outra forma, que é utilizado um vetor viral. O que é isso? Utiliza um outro tipo de vírus, que é o adenovírus. É um vírus, assim, que ele é modificado de forma com que ele não vai gerar nenhum malefício para a gente. Um adenovírus, esse adenovírus, né, ele funciona como se fosse um carregador, um transportador do coronavírus. O que que acontece? Dentro desse adenovírus, eles modificam ele em laboratório e colocam uma sequência de proteínas do coronavírus dentro dele. E aí, o meu organismo vai reconhecer aquilo ali, vai começar a multiplicar, né, aquelas células ali. E aí, ele vai perceber que aquilo ali também não é, né, normal do meu organismo, também vai ativar o meu sistema imunológico a produzir anticorpos contra aquilo ali. E lembrando, também não é capaz de gerar doença, é capaz apenas de mobilizar o meu sistema imunológico para poder gerar uma memória contra aquilo ali. E aí, essa vacina da AstraZeneca, né, ela já tem a primeira dose, a segunda dose, são intervalos maiores. Você toma a primeira dose depois de três meses que você vai tomar a segunda dose. Então, a importância, né, de todas as vacinas, mas principalmente essa, que o intervalo é muito maior. A gente tomou a vacina, continuar com os cuidados. Você não está imune com a primeira dose, né, precisa da segunda dose, né. E aí, tem o terceiro, o terceiro tipo, que é o tipo de RNA mensageiro. É um nome um pouquinho complicado, mas... Ela é mais nova, não é, essa tecnologia? Isso, a tecnologia é bem mais nova. E um exemplo dela é a vacina da Pfizer. E traduzindo essa questão, né, de RNA mensageiro, o que que seria, né? Essa vacina, ela tem uma partezinha do vírus. O vírus, ele não está inteiro, ele tem só uma partezinha e é inoculado também dentro da vacina. A gente recebe, né, essa vacina. E aí, as nossas células começam a se multiplicar com uma partezinha do vírus. E essa partezinha não é suficiente também para gerar uma doença, né, para a gente ser infectado pelo Covid. Mas essa partezinha, essas células, né, com essa partezinha do vírus, já são suficientes para poder acordar o nosso sistema imunológico, para poder responder e também criar uma memória imunológica contra, né, contra o coronavírus. Então, todas essas vacinas protegem da mesma forma. Umas, né, tem uma eficácia, uma porcentagem um pouco maior, depende, né, os estudos mostraram isso. Mas a importância da gente tomar a vacina é justamente que não vamos evoluir para casos graves, né. A nossa preocupação é a questão de proteger contra os casos graves. Não é só imunizar totalmente, é também não deixar a doença, que você gosta de falar, evoluir. Evoluir, exatamente. Não é 100% de imunidade, mas também pode não evoluir para casos graves, levando ao óbito. A Coronavac foi feito um estudo, né, de que ela protege contra os casos leves em 78%, e se você tiver, e contra os casos graves, né, moderados a graves em 100%. O que é assim, isso significa, o que é excelente, o que isso significa, né, é que das pessoas que foram, que fizeram, né, parte do estudo, que utilizaram a Coronavac, né, nenhuma delas evoluiu para a forma grave. Então, assim, as vacinas são muito seguras, a gente vai ver mais sobre isso. Elas devem ser tomadas, né, Marcelo, não precisa ficar com medo. E até porque o Brasil, nós temos um histórico com vacinação, né, a gente sempre começa a vacinar a criança nos primeiros dias de vida. A adesão de vacinação no Brasil é excelente. É excelente. A gente tem, tem países que não tem essa adesão, mas nós já temos uma cultura, é cultural, eu acho até nosso, nessa adesão. Então, a vacina desde o calendário vacinal, desde criança, a gente já ganha, a gente já segue, tem que deixar. Já anota o que o calendário, o médico observa isso, né, se o calendário vacinal está em dia, né, as mães são orientadas, né, a isso, ó, tal vacina, a próxima consulta, né, está faltando tal vacina, vamos completar, né, a próxima vacina vai ser em tal data. Então, já tem essa cultura de adesão, a imunização muito grande. É, né, e gente, não perca o cartão de vacina, tá, porque é muito triste quando você pede, você tem que ir lá e tomar um monte de vacina, tudo de novo. E quando eu perdi umas duas vezes, eu já tomei. Então, a gente já tem essa cultura, então não há necessidade, assim, né, teve muitos estudos, mesmo sendo muito rápido, de ter medo. A questão do tempo de imunização, né, que eu tinha esquecido de falar. Essa questão de o tempo que essa vacina, né, vai dar uma proteção pra gente, isso é uma coisa que só o tempo vai dizer. Por quê? Né, nós estamos tomando essa vacina, né, agora estamos na campanha, né, e o fato agora é observar. O que tem agora é observar como que essas pessoas que estão tomando a vacina, quanto tempo essa imunidade vai durar. Então, é questão de observar ao longo dos meses. Vai ser mais pra frente, né. Mais pra frente. Muita coisa na medicina é estudos seguidos de estudos, né, e está em constante evolução. Acho que também nunca foi produzida uma vacina em tão pouco tempo, tão rápido assim. Tão rápido, né. Tá, vamos lá. Agora, não os sintomas da doença, mas quando a gente toma algumas vacinas, às vezes, algumas vacinas provocam reações. A vacina, né, contra o coronavírus é diferente ou não? Então, os sintomas da vacina do coronavírus, né, da vacina do Covid, são os mesmos sintomas das outras vacinas. Então, já é comum as vacinas darem sintomas. Que sintomas são esses? Podem ser sintomas locais, então, como rubor, né, rubor é a vermelhidão, ou então edema local, edema, né, um inchaçozinho no local. Então, às vezes, a área fica dolorida, a área que você foi vacinado. Ou então, pode ser também, pode dar uma mialgia, ou então a dor no corpo, dor na articulação. Então, isso são casos, sintomas que podem aparecer, mas se aparecerem, vão ser sintomas suaves, nada muito exacerbado. E são sintomas que, ao longo dos dias, né, e de três a quatro dias, eles vão desaparecendo. Então, é esperado ter alguns sintomas. Não são todas as pessoas que vão ter esses sintomas. E os sintomas são os mesmos, né, de outras vacinas que a gente já tem o costume de tomar. Então, né, se tiver alguns sintomas, não é que você está desenvolvendo a doença, é da própria vacina, né? É a reação da vacina. O nosso sistema imunológico, ele vai fazer uma reação, né, com aquela substância que está sendo, né, ingerida, né? Ingerida não, que está sendo inoculada ali, a vacina. Marcela, a gente conversando, meu negócio é de cabeça para baixo aqui. A gente já falou, né, você falou que essa vacina do Covid é confiável, né? Aqui no Brasil, nós estamos usando a Coronavac. Sim, a Coronavac, a AstraZeneca. A AstraZeneca. O governo brasileiro já encomendou a Pfizer também. A Pfizer também. Nós já estamos produzindo alguma aqui também, na Fiocruz. Isso, a Fiocruz é em parceria com a Oxford, que é a produção da AstraZeneca. E o Butantan produzindo em parceria com a Sinovac e produzindo a Coronavac. E a hora que a Fiocruz, né, começar a conseguir já lançar, produzir em massa, nós vamos ter uma imunização maior. Então, o desafio da nossa vacinação é a questão da população brasileira é muito grande, né? O ideal, né, era que toda a população brasileira fosse vacinada juntamente, né? Mas como isso não é possível, aí vão seguindo as etapas, né? De acordo com, primeiro, com a comorbidade do paciente. Qual o paciente que tem o potencial de agravamento maior. Então, aquele paciente vai ter prioridade, né? Então, junto aos profissionais da área da saúde, então, por isso, vão seguindo aquele plano de imunização. É, nós temos um território muito extenso e uma população também muito grande, né? Exato. Mas, nós vamos conseguir, né, Marcelo? Sim, se Deus quiser, hein? Confio. Vou te fazer uma última pergunta, né, pra gente encerrar. Depois você pode deixar um recado pro pessoal. Tá, uma vez que nós tomamos a vacina, eu tomei as doses que eu preciso ser tomada. É, podemos andar sem máscara, tá tudo bem, tá, já tá tudo ok, eu já tomei as doses, então, eu posso continuar agora tudo normal novamente? Não, não porque, Carol, a vacina, ela não impede que eu me infecte, ela impede que eu desenvolva a doença. Então, eu posso estar vacinada, né, com a minha imunidade ok, e ainda assim, às vezes, transmitir pra uma outra pessoa. Então, é muito importante todo mundo continuar, medida que for você vacinando, continuar com as medidas preventivas, né, não ficar próximo de outras pessoas, utilizar máscara, né, não é o tempo de fazer visitas, né, vamos esperar, né, e mesmo se as pessoas forem vacinadas até a primeira dose, não, vamos esperar a segunda dose, mesmo que depois da segunda dose tenha um tempo pra imunidade chegar, né. E também, no dia a dia, a gente não vai saber quem já foi vacinado e quem não foi vacinado. Então, assim, voltar à vida normal é muito lá pra frente. Vai ser aos pouquinhos. Muito aos pouquinhos lá na frente, quando, assim, a vasta população brasileira for vacinada. Marcela, foi um prazer ser aqui, né, gente, a Marcela é linda, abençoada, menina de Deus, que Deus te abençoe muito. Eu já vou encerrar aqui com vocês, né, agradecendo. E a Marcela vai deixar um recadinho pra vocês. O recado que eu quero deixar, né, pras pessoas é que se vocês estão em dúvida em tomar essa vacina, né, saibam que ela é uma vacina muito segura. A rapidez com que ela foi feita não quer dizer que ela não seja segura, né, ela foi feita rapidamente porque foi feito muito investimento, né, muito investimento financeiro. Nunca houve tanto investimento financeiro como agora, né, a questão da burocracia foi muito reduzida porque toda a humanidade, todo o planeta estava em busca dessa vacina. Foram utilizadas muitas pessoas, muitos voluntários foram utilizados, né, na fabricação dessa vacina. Se a vacina foi liberada é porque várias etapas foram rigorosamente cumpridas, né, a gente precisa deixar um recado de que a vacinação não é simplesmente eu me proteger, mas também é um pacto coletivo, né, eu proteger também as outras pessoas. A pandemia só vai passar com a vacinação em massa, né, e a vacina ainda é muito importante porque protege, né, pra que a gente não desenvolva altos graus, né, graus mais severos da doença. Então, assim, o Senhor tá no controle de todas as coisas, né, e Deus deu entendimento, Deus deu sabedoria, né, pros pesquisadores desenvolverem essa vacina e ela está aí. E a partir do momento que ela for chegando, que a gente, né, tem adesão a essa vacina, porque é uma proteção não somente comigo, mas uma proteção, uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade com toda a comunidade.